E quando eles vierem nos atacar pelo rio, cara, o que vai acontecer? A gente vai estar tudo intocado aqui, tá ligado? No meio do mato. E aí, cara, vai vir os barquinhos, nós vamos metralhar os caras, não metralhar com flecha, vamos acabar com esses caras, vamos acabar com esses caras. Véi, Diogo Alvarez falou assim, véi, esse ataque tá rolando com uma cara de armadilha. O que nós vamos fazer agora? Vem comigo. Falou pra Indiarada. Indiarada? Nos avios que afundaram, sobraram alguns canhões, véi, canhões, cara. Sabe aquela musiquinha? Um índiozinho foi passear, além da montanha na beira do mar, a mamãe gritou. Esse é dos patinhos, verdade? Qual que é a música dos índios? Um índiozinho, não sei a música. Índio com seu orgulho. Ah, esqueci a outra música. Do índio da canoa. Ah, não sei, esqueci a música. Mas você pensa em indiozinho na canoa, né? Não, que nada. Os índios foram pra canoa? Sim. Mas, véio, com um canhão, véio. Canhão dentro da canoa dos índios, cara, tá ligado?